Eu sou autor do blog Diário de Um Químico Digital e nós vamos agora abordar a ferramenta Prezi. A ferramenta Prezi é uma ferramenta de criar apresentações interativas com um formato não linear. Então, vocês acessam prezi.com e criam uma conta. E, ao entrar na conta, uma das coisas que é oferecida é essa introdução ao Prezi. E, como vocês podem ver, ela é interativa. Então, eu posso escolher os tópicos para receber uma primeira instrução a respeito do Prezi, de como criar. Eu posso retornar aos passos anteriores e escolher na ordem que eu quiser. Ou eu posso também navegar sequencialmente usando as setas que ele insistentemente me mostra aqui. Então, eu posso ir sequencialmente. Vou voltar para o anterior. Então, eu tenho vários tópicos aqui. Vamos ver apresentar. Então, podemos fazer uma apresentação utilizando material criado diretamente no Prezi. Ou também nós podemos criar uma apresentação criada externamente, por exemplo, no PowerPoint. E também é possível utilizar a ferramenta móvel para visualizar apresentações e projetar diretamente no Datashow. Também é possível compartilhar apresentações a partir de links. A gente pode enviar links para outras pessoas de forma que elas não precisem baixar a apresentação. Antigamente, havia a opção de baixar a apresentação para a apresentação offline, mas atualmente só na versão paga, na versão gratuita. Isso não é mais possível. Não está voltando. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo retornar ao modo apresentação. O Prezi é uma ferramenta que não é difícil de usar. Também pode ser usada de modo colaborativo, várias pessoas editando a mesma apresentação. Bom, isso aqui é uma prévia do que o Prezi pode fazer, do que você pode fazer com o Prezi. E no próximo tutorial eu vou mostrar como nós podemos importar uma apresentação feita em PowerPoint e converter para o formato Prezi. Eu agradeço a atenção de todos. Até o próximo tutorial.